Música Bem, estamos de volta com você hoje para falar sobre esse fruto tão tremendo porque estamos numa sequência de estudos sobre o fruto do Espírito Santo Falamos sobre o amor, a importância e a relevância de que o amor ele é algo tão tremendo mas a validade dele, o comprovar, não é? Ele é validado, por exemplo, o nosso amor a Deus é validado pelo nosso amor ao próximo não podemos dizer que amamos Deus, mas sem ser tolerantes, amáveis, perdoando o próximo então o indicativo disso é de que primeiramente nós amamos a Deus mas esse amor é estendido também às pessoas que estão à nossa volta mesma coisa com o outro fruto que é o fruto da alegria, não é? a alegria do Senhor é a nossa força a alegria deve ser independente de circunstâncias porque mesmo estando sendo forjado em momentos difíceis, de dor a alegria é algo que vem de Deus, é um fruto, mesmo em momentos difíceis tanto também a paz, como a paciência que é forjada em nós é interessante que todos esses frutos, eles são trabalhados na nossa vida, no nosso caráter nem sempre em momentos fáceis, em momentos de estabilidade emocional estabilidade na saúde, estabilidade financeira aonde está tudo correndo bem muitas vezes o fruto é desenvolvido em nós em momentos de dor, de adversidade de porta fechada, de dificuldade a maioria deles, como a paciência e outros, o amor porque a Bíblia fala que o amor sofre, crê, espera isso aí não é coisa boa, esperar, sofrer, não é? isso aí é momentos difíceis mas o amor está sendo fortificado, frutificado fortalecido, desenvolvido nesses momentos então podemos dizer que o fruto do Espírito Santo não vai ser sempre desenvolvido em nossa vida em momentos de calmaria de muita paz, agora eu vou ficar parado aqui e vou esperar Deus desenvolver muitas vezes é em meio a momentos de tribulação e adversidade que Deus permite na nossa vida e Ele está ocupado desenvolvendo esse fruto tão tremendo dentro de nós eu diria também que a benignidade e a bondade também às vezes a bondade ela é desenvolvida em nós em momentos que a gente não tem vontade de ser bondoso em momentos onde as pessoas não são tão bondosas conosco em momentos onde a circunstância não promove eu ser bondosa ou não me dá um desejo de ser benigna mas Deus está desenvolvendo o caráter dEle porque a benignidade e a bondade são atitudes demonstráveis nós falamos sobre a benignidade que é você tratar alguém com muito zelo com muita doçura com muita brandura uma consideração pela vida, pelos pensamentos pelaquela pessoa que não é você mas é outra pessoa parar um pouquinho de deixar o nosso eu ser tão bem tratado e começar também a zelar tratar, cuidar do próximo então vamos ver hoje sobre a bondade que é um fruto tão parecido com a benignidade contudo, a Bíblia fala que são distintos porque ela fala olha, mas o fruto é amor, alegria, paz, paciência bondade benignidade e bondade então se a Bíblia fala cada um diferente é um fruto é porque ele é diferente podemos dizer então que elas são bem relacionadas são muito parecidas e elas são muitas vezes usadas intercambiavelmente que é, quer dizer quando você fala de bondade daqui a pouco mais para frente está escrito benignidade se troca porque são muito parecidos e nós podemos dizer então que a bondade ela dá um passo além da benignidade benignidade é aquele sentimento mas a bondade também não somente é um sentimento mas ela é uma ação você age aquela benignidade é colocada em prática em ação né que é tão importante e eu quero só dizer algo aqui hoje começando esse estudo com o versículo que está em Gálatas capítulo 6 versículo 10 que diz assim por isso enquanto eu e você tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé os nossos irmãos por isso enquanto nós tivermos oportunidade façamos o bem a todos enquanto a gente pode enquanto tem força enquanto tem condições vamos procurar fazer aquilo que nós podemos fazer não custa dinheiro ser bondoso a bondade custou a Jesus um preço a morte na cruz na cruz do calvário para que hoje ele pudesse estar na nossa vida nos ter salvado e aí estar frutificando esse fruto em nós eu acho interessante que uma descrição sobre a bondade é o seguinte ser bondoso é estar sempre ciente sempre perceptivo das necessidades do próximo olha que tremendo ser bondoso é eu estar ciente é eu estar perceptivo percebendo não somente percebendo a minha dor a minha dificuldade as minhas os meus desafios os meus problemas o meu bem-estar não a minha dor não é estar ciente e perceptivo da dor do meu irmão dos desafios que ele passa das tristezas das dificuldades que ele atravessa sabe do bem-estar dele também e não somente do meu então nós podemos dizer que a bondade na sua essência na sua essência é um fruto e como todos os outros que ele de uma certa maneira ele ele põe pra baixo ele aniquila o egoísmo porque ser bondoso com a gente mesmo é fácil paciente bondoso perceptivo mas quando a gente começa a colocar nossos olhos não somente na nossa dor na nossa nosso problema na nossa dificuldade mas nós começamos a perceber que os outros também estão feridos que choram que lamentam que passam por necessidades é essa bondade que Deus quer trabalhar dentro do nosso coração a bondade não custa nada ela é evidenciada talvez no sorriso quando você encontra alguém talvez aí no açougue no supermercado na fila do banco uma pessoa que te atende como é bom você estender não precisa falar muita coisa mas o sorriso o bom humor já é algo muito importante mesma coisa com alguém quando alguém te serve um garçom uma pessoa que está ali empenhada em trazer comida para a tua mesa ou te servir em algum local como é bom te dizer obrigado ser gratos então essa também é uma uma evidência da bondade né de Deus na nossa vida agora algo sobre a bondade que é tão importante é que ela requer o interesse sincero no bem estar e na alegria do próximo quando eu falo a palavra sincero é uma verdadeira bondade uma verdadeira benignidade no bem estar não visando o que eu vou receber eu vou ser bonzinho para fulano porque eu sei que fulano vai me pagar depois vai ser legal comigo vai me fazer um favor a bondade não visa interesses de retorno a bondade ele faz aquilo porque a sua essência é pura o Espírito Santo promove é dele então fruto dele que não tem segundas intenções eu não vou ser bondosa porque eu vou ver o que eu vou ganhar sendo boa eu vou ser uma pessoa boa bondosa amável é sabendo que aquilo é o correto é o caráter de Cristo sendo desenvolvido na minha vida então a bondade desemboca ela evidencia em ações em atos de bondade e não somente em sentimentos porque Jesus deixa bem claro isso em atos dos apóstolos capítulo 10 no versículo 38 mostra que Jesus não era só bondoso em sentimentos pelas pessoas mas Jesus era benigno e bondoso em atitudes e ações está aqui vamos ver atos capítulo 10 versículo 38 fala o seguinte para nós Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e ele andou por toda a parte fazendo o bem não só sendo bondoso em pensamento ou olhando sendo bom não mas fazendo tendo uma atitude de fazer o bem e curando a todos os oprimidos os oprimidos do diabo porque Deus estava com Jesus olha que lindo ele andou por toda a parte e aonde ele andava ele fazia o bem ele era bondoso ele era benigno mas em atitudes quando nós nos assemelhamos a Jesus na sua devoção às pessoas nós estamos desenvolvendo esse fruto na nossa vida e é isso que Deus quer para nós hoje que nós entendamos que essa bondade ela habitou primeiro em Jesus é dele mas não devia estar só nele é algo que é dele mas que ele quer que nós venhamos a evidenciar com genuinidade não porque eu tenho que ser bom eu tenho que ser benigno não porque é algo que eu queira que seja bondoso mas não somente para mim porque fácil é bonzinho comigo benigno comigo isso aí todo mundo é nós estamos de falar falando de ser benigno com as pessoas que não são tão amáveis com pessoas que não são tão bozinhas com pessoas que a gente nem quase conhece direito e aqueles que a gente conhece também assim como Jesus andou fazendo o bem vamos olhar agora um pouco sobre a bondade de Deus e a Bíblia fala muito sobre essa bondade a Bíblia fala claramente esse nome bondade você pode ver ele aqui em Lucas no capítulo 6 para quem que Deus é bom? ah Deus escolhe ser bom para um e não para o outro não é o que a Bíblia diz em Lucas no capítulo 6 no versículo 35 fala o amor o amor o amai também porém os vossos inimigos e emprestai sem esperar nenhum pago seja bondoso até com os inimigos seja benigno sem esperar nenhum pago será grande o vosso galardão e serais sereis chamados filhos do Altíssimo pois ele é benigno e bondoso até para com os ingratos e os maus Deus está falando conosco hoje na sua palavra Lucas capítulo 6 versículo 35 fala que ele é bondoso que ele é benigno que ele é bom para aqueles que não são tão bons para aqueles que não agradecem ele que são ingratos e são maus esta é a bondade de Deus então se Deus é bom para aquele que não é bom para aquele que é ingrato se ele que é Deus imagina nós que não somos melhores nós não somos então a gente às vezes age como sendo melhor a gente não fala mas a gente age quando a gente não é bondoso com alguém que não é bondoso com a gente com o ingrato com o mal não é fácil mas é o fruto que Deus quer desenvolver dentro do nosso coração e ele fala conosco hoje também a bondade dele é vista em Romanos capítulo 2 versículo 4 que fala olha a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento é a bondade dele que nos leva a ver o nosso erro a nos arrepender porque o arrependimento nos conduz a Deus e a bondade dele nos conduz a esse arrependimento para nos levar perto dele não é pela justiça porque Deus está irado com a gente que ele vai nos levar a arrepender não é o amor é a graça é a bondade dele para comigo e com você olha aqui o que fala em Efésios no capítulo 2 no versículo 7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça está escrito aqui em bondade para conosco em Cristo Jesus quando ele mandou Jesus para nós é porque ele era bom ele é bom e na sua bondade ele fez ele fez o plano da salvação ser concretizado em Cristo Jesus Deus é bom veja o versículo 35 bom, bondoso com todos e a nossa inclinação natural veja só a nossa inclinação natural é ser bom com quem é bom com a gente a nossa inclinação natural é ser paciente é ser benigno bondoso e benigno são muito parecidos né mas são distintos é ser tudo isso com alguém que é benigno que trata a gente com carinho com consideração que fala com a gente que reconhece a gente ah, daí é fácil né ser bom ser bondoso não é mas a Bíblia está falando aqui que essa bondade é uma virtude é o caráter dele que nos mostra né que nós temos que ter essa atitude até mesmo com as pessoas que não são tão boas com a gente porque é fácil perdoar alguém que fala me perdoa eu errei sabe poxa vida você pode me perdoar fácil né mas a pessoa que não reconhece que ela fez mal pra pessoa que nunca nunca te pediu perdão pra pessoa que nunca viu que o erro dela te feriu fez você chorar madrugadas afora fez você se lamentar até se deprimir essa pessoa não fala assim pra você como você queria ouvir mas isso não significa que você não vai perdoá-la o perdão deve ser exercido mesma coisa a benignidade a bondade pra aqueles que não são tão bons pra aqueles que não nos tratam com tanta consideração e é esse o caráter que Deus quer que nós tenhamos essa disposição e é uma disposição porque sensibilidade não é suficiente ser sensível eu tenho que colocar essa sensibilidade em prática através de atos de bondade atos de benignidade pra com pessoas que não são benignas comigo a bíblia fala que nós nascemos fomos criados para fazer o bem você sabia? está na bíblia a bíblia fala isso em efésios 2 do versículo 8 ao versículo 9 que fala sobre uma passagem da graça pela graça sois salvos mediante a fé isso não é o dom de vocês vem de Deus não de obras pra que você glorie pra você se achar mas olha aqui que o outro versículo fala no versículo 9 diz assim 10 pois somos feitos somos feitura dele nós somos feitos por Deus criaturas dele em Cristo Jesus criado por Cristo em Cristo para boas obras fomos criados pra praticar boas obras para sermos benignos bondosos as quais Deus de antemão preparou para que andássemos no que? nessas boas obras então bondade não é só uma atitude em momentos especiais é uma atitude que deve ser evidenciada no meu cotidiano no meu dia a dia sabe as vezes a gente tem aquela comida especial pra uma data especial né aquele bacalhau você não come todo dia aquele né aquele peru aquele chester você guarda pra um momento especial mas a bondade não é guardada pra momentos especiais a bondade é no dia a dia manhã tarde de noite em casa na igreja no trabalho ela não conhece barreiras e nem locais em todos os momentos é momento profício de evidenciar a bondade porque a bíblia fala que nós fomos criados para fazer boas obras então a bondade é fazer o bem não somente numa ocasião especial né a maioria das oportunidades de fazer o bem vão surgir no nosso momento diário do cotidiano quando você acorda de manhã quando você está ali na mesa com parentes quando você está em casa quando você está trabalhando quando você está sabe ali no momento do teu dia a dia essa é a hora de pôr em prática de evidenciar de fazer porque bondade não é somente teórico é um sentimento ele é evidenciado através das minhas atitudes a benignidade e a bondade de Deus no local do nosso trabalho também quem sabe você é uma enfermeira um profissional da saúde quem sabe você é um professor na área da educação quem sabe você está ali fazendo uma merenda para as crianças quem sabe você está no trabalho onde você não esteja falando com alguém pessoalmente mas você está no telefone a bondade não conhece limites e hoje vamos deixar Deus falar conosco porque eu preciso dessa palavra eu sei que você também precisa porque tem mais espaço na nossa vida para sermos mais bondosos para sermos mais benignos benignidade bondade ninguém está ali no PHD já tirei mestrado doutorado já cheguei no ápice e no cúmulo da bondade não chegamos por isso que a Bíblia fala que é um fruto e fruto é algo que desenvolve o fruto nasce desenvolve é um fruto sendo desenvolvido frutificado forjado dentro de nós e que hoje o Espírito Santo possa falar aos nossos corações que a bondade ela requer de uma certa maneira você colocar para baixo você rechaçar algo chamado algo chamado egoísmo porque quanto mais egoísta a gente é menos bondosos com os outros menos amáveis menos benignos nós seremos porque aquela benignidade vai tudo para nós bondade com a gente não é ou com pessoas que a gente gosta meu grupinho mas a benignidade e a bondade devem ser para todos e devem nascer não de um coração que está com duplo pensamento olha eu vou ser bom vou ser benigno porque eu vou colher algo não eu vou ser bom e benigno porque é o que Deus quer e hoje Deus está falando comigo e com você falamos de ser benignos no trabalho no próximo bloco vamos falar como é que é importante nós sermos benignos no lugar mais importante que não é a igreja o lugar de ser benigno é no nosso lar é na nossa casa é no ambiente familiar sabe o verdadeiro cristão é primeiramente cristão na sua casa lá é o teste se ele passar o teste em casa e for cristão lá ele será cristão em todos os outros lugares o verdadeiro cristão não é primeiramente cristão na igreja não ele é cristão na sua casa no lar então vamos falar sobre isso a bondade porque as vezes sabe o que acontece com a gente vou falar pra mim todos nós a gente é bondoso com todo mundo no trabalho na escola no emprego entrou em casa sabe aquele capacho que você tira o pó do pé toda casa tem um paninho um capacho na minha casa tem eu tiro meu limpo a sujeira da rua fica ali muitos também deixam a bondade ali também entrou pra casa esqueceu da benignidade da bondade aí é grosso aí grita aí fala foi bonzinho o dia todo mas essa benignidade tem que estar em mim especialmente com aqueles da minha família com quem eu convivo amém é Deus está falando com a gente hoje bondade benignidade nós vamos agora pra um breve intervalo tá bom nós vamos voltar com você falando nesse tema porque ele é muito importante ele é um fruto de Deus sendo desenvolvido no meu caráter mas ele tem que ser evidenciado colocado em prática não somente sentir bondade sentir benignidade mas agir nela fazer bondade fazer obras benignas fazer obras bondosas ser bondoso com o meu próximo com quem eu amo e com aquele que não me ama também com aquele que não me aceita com aquele que não vai com a minha cara com aquele que pode ser até um inimigo é isso que Deus quer amém nós vamos agora pro nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco é rapidinho e voltamos daqui a pouco mais falando sobre esse tema com você daqui a pouco mais eu volto eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e